O que é o chão? É agora! Então levanta a mão direita Agora esquerda Joga pra direita Esquerda 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 Esquerda É muito bom Agora vamos chamar o som do momento Vem assim Eu quero que todo mundo coloque você pra cima agora Todo mundo coloque você pra cima agora E vai assim PNJ 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 Autorizado Autorizado pra conversar a porta PNJ Legenda por Sônia Ruberti